o leite em pó que é a primeira camada da nossa sobremesa eu vou estar usando um envelope de gelatina sem sabor 200 ml de leite meia caixa de leite condensado e 10 colheres de leite em pó a marca da sua preferência eu já preparei a gelatina sem sabor conforme a embalagem se eleva em 10 colher de água no microondas e eu já levei no liquidificador eu vou estar batendo todos os ingredientes vou estar colocando a gelatina sem sabor que eu já hidratei a meia caixa de leite condensado todos os ingredientes vai ficar na descrição desse vídeo leite em pó 200 ml de leite aqui eu vou bater por cinco minutinhos está colocando a primeira camada dessa misturinha que eu acabei de bater aqui aqui numa tigela no um retratário marinex tá vou estar colocando a primeira camada porque aqui eu vou estar levando na geladeira até endurecer a segunda camada da sobremesa vou estar usando meia caixa de leite condensado 200 ml de leite um saquinho de suco tang um envelope de gelatina sem sabor vermelha eu já hidratei a gelatina na água morna no microondas tá conforme a embalagem eu vou estar colocando o envelope já hidratado o leite o leite condensado todos os ingredientes que eu usei vai ficar no card na descrição desse vídeo aqui eu vou estar colocando um pacotinho de suco tang e vou estar batendo por cinco minutinhos aqui eu já bati por cinco minutinhos eu vou estar levando na travessa a parte de baixo do pudim de leite ninho já gelou já endureceu agora eu vou estar colocando a camada de cima mas no meio eu vou estar colocando 300 gramas de morango picadinho tá espalhando o morango aqui por cima do pudim que já endureceu a camada de pudim de leite em pó em cima dos morangos eu vou estar colocando o pudim de morango que nós já bateu no liquidificador todo ele aqui por cima e vou estar levando ele na geladeira pelos 20 a 30 minutos tá pra gelar e endurecer deixei o pudim por 20 minutos na geladeira já endureceu e eu ponhei até o morango de decoração em cima olha só como ficou essas duas camadas desse pudim maravilhoso de travessa uma sobremesa que você pode fazer a qualquer dia até mesmo agora por natal tá maravilha eu não vou deixar de estar experimentando essa beleza urinha para vocês vamos ver se eu consigo tirar inteira aqui que essa espátula não tá me ajudando não não teve jeito na hora de tirar eu quebrei o pudim mas o importante que eu vou estar experimentando essa beleza urinha para vocês eu não consegui tirar inteiro porque eu quebrei com a espátula sem querer mas eu vou estar experimentando essa maravilha desse pudim gelado que não vai ao forno de leite em pó e morango humm que delícia que maravilha gente que sabor com moranguinho dentro então é uma sobremesa levinha tá ela não é pesada é pra você fazer nesse calor maravilhoso e se refrescar eu sou a michelle do canal filadélfia doce salgado vou deixando pra vocês essa receita maravilhosa vou deixando o meu instagram linkado aqui michellefiladélfia me siga no meu instagram vou deixando meu beijo meu carinho se inscreva no canal ative o sininho para não perder nenhuma notificações dos meus próximos vídeos para que o youtube te notifique dos meus próximos vídeos vou deixando uma mensagem da santa escritura sagrada de de deus bendito o varão que confia no senhor e cuja esperança é o senhor porque ele será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas gaízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto jeremias 17 7 8 do